Restando apenas 4 dias para o lançamento oficial do beta de Echo of Souls, que nada mais é que um MMORPG completamente gratuito, Play to Earn NFT, nesse vídeo eu preciso atualizar vocês sobre a utilidade do token de teste EGT. E essa utilidade pode comprometer os seus ganhos no jogo, principalmente em relação ao SDC, uma stablecoin dólar. Então vai ser um vídeo muito rápido. Eu peço que você preste atenção para que você não tenha um início às cegas. Já estão acontecendo eventos nesse momento que você precisa atualizar na sua conta para você se tornar elegível para receber esse token de teste EGT e utilizá-lo em diversos eventos que tem. Cada evento à parte gera uma recompensa. Não será apenas a guerra de guilda que pode gerar ganhos. É isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo. Então se não for pedir muito, deixe aquele likezinho para fortalecer agora. Aqui está a primeira informação, que é como você reivindica esses tokens para você. Lembrando que são tokens de teste que você vai utilizar como ferramenta para trocar pelos eventos que vão acontecer, que podem recompensar você com o SDC. Aqui eles mencionam, restam 5 dias para o lançamento, na verdade são 4. O que é esse token de teste EGT? Já vou avisar vocês que é o azul. É o que permite que vocês experimentem o conteúdo do jogo na Web3. Ele pode ser adquirido antes do teste beta, por isso que eu estou trazendo esse vídeo para você ver, e durante o teste beta. Aí você vai entender o processo para reivindicar esses tokens para você. A fase 1 vai começar no dia 25 de novembro e vai até 9 de dezembro. Você precisa atingir um desses requisitos para você poder reivindicar esses tokens. Presta atenção, alcançou a classificação lenda na página de missão ou alcançou 10 mil de RxP na página de missão. Então olha só, para você resgatar esses tokens de teste, para poder utilizar nos eventos que eu vou mostrar, você vai ter que fazer uma dessas missões e é muito simples. Esse aqui é o link do site oficial, você vai conectar uma metamask nova na rede da Polygon. Durante o teste é Polygon, após o teste Monad. Conectou sua carteira, desce um pouquinho a barra de rolagem que você vai achar aqui abaixo, um local para você colocar um referral code. Esse código que vocês estão vendo na tela e que haverá na descrição, vocês colam aqui e cliquem se registrar. E ao fazer isso, você estará garantindo RxP e itens que você vai utilizar no jogo. Colocou cupões, armamentos, recompensas, para assim que você iniciar a sua conta, já ter um algo a mais para você poder upar. E eu vou estar competindo com outros calls para uma pool de recompensas em USDC. Fez isso? Agora você clica no menu superior em referral. Aqui que você vai ganhar mais RxP. Observa, existem quests sociais que vão gerar para você essa quantidade que você precisa para você poder completar a missão. Então você vem até esse momento aqui, siga as redes sociais, tudo o que pedir aqui para você fazer, para você aumentar seu RxP. Já na página de call, caso você deseje, você aperta o Ctrl F, digita Sales RJ para você poder votar aqui em mim. Vai ter um botão escrito Vote Agora. Aí você estará me selecionando como produtor de conteúdo. Há outros produtores também aqui que você pode selecionar. Depois disso, clique no menu Minha Página. Você vai observar o seu ranking de pontuação. Observa que eu já estou no ranking Lenda. Afinal, estou trazendo para vocês esse conteúdo há mais de um mês. Dá tempo, Sales? Dá. Dá tempo de você fazer sua pontuação. Se você não fizer sua pontuação de RxP, se você não pegar Lenda, você não vai conseguir sacar esses tokens de teste. E eles são muito importantes. Quando você pega essa classificação Lenda, você habilita todos esses cupons que serão utilizados no jogo e vão dar mais recompensa para você. Então, provavelmente, no menu Configurações, Inserir Cupom ou Random Code, algum menu no jogo haverá para resgatar esses cupons. Ainda nessa página, você também pode utilizar o seu link de referência para acumular mais RxP. Beleza, não ficou nenhuma dúvida na primeira fase, né? A segunda fase e a terceira fase não fazem muita diferença. O mais importante é você pegar RxP e classificação Lenda na sua página. Mas também há os eventos do Discord, que somam mais pontuação. Qual o utilitário desse token de teste, Sales? Por que eu preciso obtê-lo caso eu deseje? Na verdade, você não é obrigado. Você pode jogar tranquilamente. Mas se você quiser fazer ganhos no Echo of Soul Gold, ainda mais nesse beta, você precisa ir em busca de pegar esses tokens gratuitos. Durante o beta teste, o token de teste servirá como um token essencial e utilitário para participação no evento de transação. Eles mencionam ganhe 1.000 USDC em recompensas. Aí aqui diz o endereço da carteira que coletar mais tokens de teste durante o beta receberá um airdrop de 1.000 dólares. Segundo evento, troque o seu token de teste por EGG. EGG é a gema verde, a moeda interna do jogo que você vai usar para tudo. Converta a EGT em EGG para comprar cartas de tributo. E com isso, você melhora sua relíquia para obter mais pontuação na Corrida da Ruína. A Corrida da Ruína é no site oficial, não é dentro do jogo. Assim que habilitar, eu mostro a vocês. E com isso, os maiores pontuadores dessa Corrida da Ruína ganharão não apenas EGG, mas também uma parte de um prêmio total de 2.000 USDC. Nesse post, eles não mencionaram do Look Draw, mas o EGG vai ser muito importante para você também trocar por SFT. SFT será a gema vermelha para poder participar do Look Draw. E eles até mencionam que já passou de 4 milhões de participantes elegíveis, pessoas que se cadastraram. Ou bots também, não sabemos. E com isso, gera alguma preocupação por parte deles. Por isso, agora todo o EGT acumulado será concedido em uma única reivindicação quando os usuários atingirem o nível mais alto, a classificação lenda, lá no site oficial. Então, se você não faz as classes sociais, não participa dos eventos, não vai no Discord, vai demorar para você pegar essa lenda. E com isso, se você não pegar a lenda, não estará habilitado o botão para resgatar esse token de teste, entendeu? Observe só, o botão de reivindicação do token de teste será ativado ao atingir a classificação lenda. E os usuários receberão um total de mil tokens de teste sem alteração no valor reivindicável. Além disso, para facilitar aos usuários que ainda não alcançaram esse nível lenda, atualizamos a página da missão para ajudar mais participantes a atingir esse marco e reivindicar suas recompensas. Resumindo, esse token de teste azul é muito importante para você participar dos eventos de ganhos do jogo durante o beta. Não é obrigado você a tê-lo. Você pode jogar normalmente o beta sem se preocupar com ganho nenhum. Ah, eu vou jogar para me divertir. Isso é uma opção sua e você não está errado. Ninguém tem nada a ver com isso. Agora, se quiser fazer ganhos, precisa atingir os requisitos mínimos. Fora que assim que lançar o jogo, durante o teste, eles vão trazer diversos eventos. Entre no jogo diariamente para receber mil por cento de aumento de ESP. Nossa, será que isso aqui vai ser por uma hora ou durante todo o beta? Mil por cento de aumento de ESP. Recompensas diárias no valor de 100 mil dólares. Então, eu comencionei para vocês. O período de teste é limitado. Tem vários eventos acontecendo. Aqui no canal, você tem todas as informações. Se puder, ó, deixar aquele likezinho, pô, está fortalecendo. E agora, eu vou apresentar para vocês um conteúdo insano, cujo a qual eu tenho certeza que um dia vocês vão voltar aqui nesse vídeo e comentar. Nossa, Salles. Parabéns, gostei muito de aprender sobre mineração na Conhex. Cara, de forma muito resumida, o que vem a ser mineração na Conhex é você fazer stake de uma criptomoeda chamada SET. Aí, você vai bloqueá-la por um determinado período e esse determinado período vai recompensar você com outra criptomoeda. Ou seja, vamos supor que você bloqueou por SET e diz as suas criptomoedas SET. Passado o evento, você vai resgatá-las de volta, mais uma determinada quantidade de criptomoeda. Isso aqui é joia rara. Ah, Salles, mas tem que ter algum cuidado. Claro que tem. Eu estou aqui para poder te falar qual cuidado você tem que ter. Do contrário, um exemplo. Nesse momento, está rolando a mineração da criptomoeda chamada BELS. Você tem que se atentar para o início e para o fim desse evento. O que você precisa para poder participar? No mínimo, possui 100 criptomoedas SET. Conhex Token. Feito isso, tem uma opção chamada Trank. Selecionada a quantidade que você possui ou deseja, você clicaria em Trankar, apareceria o confirmado com sucesso e essa moeda ficaria trancada até o término dessa mineração, que geralmente ali são na faixa de 7, 8 dias. Não passa disso. E aqui você estaria ganhando criptomoeda de graça. De graça. Ah, Salles, não é possível que isso é tão bom assim. Realmente, sempre tem um detalhe para você observar. Bom, em primeiro lugar, eu acho isso daqui maravilhoso. Em segundo, sim, existe um pequeno porém, mas que você facilmente consegue fazer a sua própria análise. Quando houver uma mineração, seja aqui ou em qualquer outra plataforma, e pedir para você bloquear uma determinada criptomoeda por determinados dias, o único risco é que a sua criptomoeda entre em desvalorização. Então, antes de você bloquear, observe em que tendência se encontra essa criptomoeda. Ah, Salles, ela se encontra em uma tendência de alta. Poxa, então se eu bloquear essa criptomoeda, além dela naturalmente poder valorizar, eu ainda vou ganhar outra criptomoeda? Sim, é isso. Agora, se ela estiver em tendência de baixa, você está assumindo um risco de desvalorização da sua criptomoeda em prol de receber outra recompensa. Por isso que sempre mencionam, você precisa fazer suas próprias análises. Mas ao meu ponto de vista, que estou nesse mercado desde 2021, para você poder fazer uma mineração, no caso aqui na Conhex, a única coisa que eu diria para você é, observe a tendência. Opere sempre a favor da tendência. Mas eu escutei um sábio mencionando que não tem como prever o futuro nem a tendência. Sim, verdade, mas tem como você pré-estabelecer uma posição, pré-estabelecer um conceito. Feito isso, aí você tem a opção de você participar dessas minerações. Isso aqui é muito raro. Pode ser que você esteja assistindo esse vídeo hoje. A próxima mineração aconteça só daqui a um mês. Mas aí você já tem a caudada pelo Salles. Então não perca tempo. Crie hoje sua conta aqui na Conhex. Aproveita que é gratuito. Que não pede o seu documento. É. Mantenha-se descentralizado sempre.